É claro, nele uma máquina da prefeitura aparece fazendo serviço em propriedade particular. Na cidade de Toledo, muita gente se revoltou com a imagem, principalmente pela situação de algumas estradas rurais no interior do município. Nesta, por exemplo, quando chove, o barro dificulta a passagem de veículos e até sair de casa se torna uma tarefa nada fácil. Segundo os moradores, a reclamação do uso indevido de maquinário público para executar serviços privados será levada à ouvidoria da prefeitura. A principal dúvida é, este foi um caso isolado ou é uma prática comum? Para quem vive no campo, o descaso revolta. Essa estrada foi feita por uma empresa particular e a prefeitura nunca fez um retoque na estrada para tentar arrumar a estrada para dar um acesso melhor para a gente aqui. Eu venho aqui na chácara todo dia, eu moro na cidade, mas eu venho aqui todo dia e eu até já tive que trocar de carro porque o meu carro acabou. Nessa estrada, a prefeitura nunca fez reparo. Para a Secretaria de Infraestrutura Rural, o problema das estradas realmente existe e o caso do uso indevido de maquinário público está sendo investigado. Nós estamos levantando e averiguando a situação e podemos informar de antemão que o nosso servidor estava prestando alguns serviços naquela região e pode ter feito essa transgressão da lei. Nós estamos averiguando e caso se confirme essa situação, a conduta será dentro da lei, a gente irá divertir o servidor e como ele causou um prejuízo ao horário público, a gente vai usar a lei no sentido de fazer com que os recursos utilizados naquela obra serão devolvidos de uma forma dentro da lei ao município. Tanto o servidor quanto o proprietário da área terão a obrigação de ressarcir os cofres públicos às horas máquinas utilizadas de forma irregular naquela propriedade, caso se confirmando a ilegalidade. Pois é, eu não sei se essa imagem poderá ser utilizada para confirmar essa ilegalidade, mas não pode, não pode, um bem público tem que ser utilizado para um bem público. Tem muita estrada ruim para ajeitar e não é nada legal pegar um equipamento do município para auxiliar uma demanda particular, quebrar um galho para o cidadão que está lá. Olha o estado em que estão as nossas estradas.